O Dia de Campo de Verão está acontecendo no Centro de Tecnologia e Inovação Cooper Tradição da Unidade de Pato Branco. Dois dias de evento, com visitação dos cooperados e palestras. O Dia de Campo mostrará aos produtores tecnologias atualizadas sobre a cultura da soja e também variedades que melhor se adaptam à região. Nós temos aqui 49 parceiros que atuam no mercado brasileiro. São as melhores empresas de genética em semente de soja, em semente de milho, empresas de biológicos, empresas de agroquímicos, empresas de fertilizantes. As tecnologias mudam e o produtor precisa acompanhar para alcançar uma melhor produtividade. Na agricultura, algo que o produtor usava há dois anos atrás, que ele conseguia ter resultado de resolver o problema que ele tinha lá, seja para um controle de praga, seja para um controle de ervas da linha, hoje já não funciona mais. Então, hoje tem novas tecnologias, novos produtos. E o melhor de tudo, principalmente as tecnologias que vêm, vêm trazer cada vez mais tranquilidade para o produtor. Falando em genética de soja, vêm trazer mais produtividade, porque a cada lançamento de tecnologia nova, cada tecnologia tem trazido, tem agregado 8, 10% de aumento de produtividade. O produtor Roberto Rassegawa sempre aproveita os eventos informativos. Para ele, são muito úteis e ajudam no dia a dia lá no campo. Muito importante para a gente, porque a gente que dá região aqui, aqui é onde a gente vai ter as bases das variedades mais adaptadas para a região. São sempre tecnologias inovadoras? Sempre inovadoras, sempre inovadoras. É bom sempre ter novos conhecimentos. Isso faz a diferença, não é, Vô? Faz muita diferença, porque a gente, como existe, todo ano existe variedades novas, tecnologias novas, a gente tem que acompanhar mesmo. Este dia de campo trata das culturas de verão. O produtor veio conhecer as variedades para o período. A gente tem que ter material de boa qualidade, buscando resistências às doenças, às pragas, né, porque hoje também os insumos estão muito caros, né. Então a gente tem que buscar aí, de todas as formas, algo assim que se adequa bem à região também, né.